Música Boas pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Online e hoje estamos aqui para realizar o sorteio do primeiro torneio de Fight Club organizado pela comunidade portuguesa de Red Dead. Por falar em comunidade portuguesa de Red Dead, eu vou deixar aí na descrição um link do grupo de Facebook de Red Dead Redemption 2 Portugal caso queiram participar e a partir daí do grupo de Facebook vocês podem encontrar o fórum ou até mesmo o Discord aqui da comunidade portuguesa de Red Dead. Participem lá, cada vez que tem mais pessoal a aderir aos grupos tanto no Discord como no Facebook. Passem aí, primeiro link na descrição, será o primeiro link e participem aí com o pessoal, juntem-se aí todos. Bora lá, pôr aí a comunidade portuguesa em alta aqui no Red Dead. Então, bora lá, vamos fazer um sorteio, será um sorteio de Fight Club. O torneio vai ser estilo Liga dos Campeões, na fase eliminar. Teremos aí os oitavos de final com 16 participantes, serão 8 combates. Depois desses 8 combates vão sair 8 vencedores. Desses 8 vencedores teremos aí os quartos de final, onde vão sair 4 vencedores. E depois teremos as meias finais, que irão sair os finalistas, para ver quem vai ganhar este torneio de Fight Club. As regras deste torneio são bem simples, os participantes já sabem, ou pelo menos devem saber. Mas as regras são bem simples. É simplesmente combate corpo a corpo. Só podem usar os punhos, sem armas. Algumas cartas de habilidade vão ter que ser desabilitadas, entre outras regras bem simples. Que depois, quando houver os combates, alguém do staff irá relembrar aos participantes. Então bora lá aqui fazer o sorteio. Então estamos aqui a nossa lista de participantes. São 16 participantes. Eu, o Capitão de Genio e o Sun, pertencemos ao staff e vamos participar. Porque só havia 13 participantes. Então nós decidimos e vamos participar também aqui neste torneio de Fight Club. Então vamos lá começar o sorteio. Eu vou clicar ali onde diz Sortear Nome. E o primeiro nome a sair irá realizar o primeiro combate. E por aí fora. Quem será o primeiro sorteado? E o primeiro sorteado sou eu. Nossa Senhora, por amor de Deus. Muito bem. Agora sim, removemos da lista. E vamos já sortear o próximo nome. Felipe 4400. 4400. Muito bom, Felipe. Bora lá. O Felipe vai lutar contra mim. Vamos então remover da lista. E vamos sortear o próximo. Quem é que vai fazer o segundo combate? Vamos ver. Sortear um do que vai ser? Dragonazimov. Vagabundo. Todos se chamam vagabundo porque eu conheço. E o Dragonazimov vai lutar contra quem? Vamos ver. Vamos sortear aqui o próximo nome. Ora está. Quem vai lutar contra o Dragonazimov? Júnior Bessé. Bessé no Júnior. O adversário do Dragonazimov. Então agora vamos decidir quem é que vai fazer o terceiro combate. Bora lá. Alec de Gambit. O Alec de Gambit vai fazer aí o terceiro combate. E agora vamos ver quem vai fazer o terceiro combate. Quem vai ser o adversário do Alec. Estamos sorteando. Alexandre VCCPT. Vai ser o Alexandre. O Alec e o Alexandre. Quase que era a coisa. Bem. E agora vamos sortear o quarto combate. Quem vai ser os sorteados? Luís Felipe 07. Vai ser o Luís Felipe. Vai fazer o quarto combate. Vamos remover então. E vamos sortear quem será o adversário do Luís. Luís com Zé. Dark Mustang. Vai ser o Dark Mustang. E agora vamos decidir o quinto combate. E o próximo sorteado é Putsarilla. O Putsarilla vai fazer o quinto combate. E quem será o adversário do Putsarilla? E aí do nosso amigo Alentejano. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Dani Sinner. Isto é engraçado porque a gente costuma jogar juntos. Aí o Putsarilla e o Danis Chinês. Por isso vai ser engraçado ver o combate desses dois. Sortear. O Suno, mano. Vai ser aí o Suno. Aí também está a ajudar aqui a organizar este torneiozaço. Bora lá, o Suno. Vamos remover da lista o Suno. E vamos ver quem vai combater com o Suno. O Suno combate bem, né? O vagabundo. Vamos lá ver. É o Zillo. Vai ser o Zillo, mano. Que vai lutar aí contra o Suno. E vamos agora decidir os dois últimos combates. E é o Capitão Genie, mano. E o Genie. E quem é que vai enfrentar aí o nosso Capitão? Quem é que vai ser? O Mr. Wolf. O Mr. Wolf 4R4. Vai ser o Mr. Wolf. Que vai lutar aí com o Genie. E agora sim vamos decidir os dois últimos combates. Que nem vale a pena fazer o sorteio. Sorteando. Quem é que vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? E vai ser o Paulo Peso. Bem, Paulo Peso vai defrontar o Ruben Silva. 46, mano. Paulo Peso e Ruben Silva, 46, vão fazer o último combate aqui dos oitavos de final. Pois é, mano. Então vamos ficar por aqui neste vídeo. Que é para não ficar muito grande. Manos, principalmente os participantes que fiquem atentos. A gente vai arranjar em maneira de vos comunicar o dia e a hora. Mas em princípio será ali entre as 21 horas à noite. Que é uma hora que no geral o pessoal consegue estar presente e jogar. Ok, mano? Eu vou tentar gravar também os combates todos. Que era para ficar tudo guardado aí numa playlist. Acho que era uma coisa interessante gravar aí todos os combates até à final. Mas pronto, vamos ficar por aqui neste vídeo. Fiquem atentos a mais novidades aí do Fight Club. E até um próximo vídeo. Fiquem bem. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri